O programa Selo Social de Itajaí está sendo reformulado. Em 2018, as inscrições acontecem durante o mês de fevereiro e o julgamento e a certificação serão feitos em março. Afim de ajudar os empresários e organizações não-governamentais a formatar os projetos que pretendem inscrever, a Comissão do Selo Social, por meio da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Temáticas, realizou uma capacitação em janeiro. Essa capacitação, idealizada já no período do ano passado, pela comissão, foi necessária para nós colocarmos os projetos dentro de uma estrutura bem mais fácil de ser analisada, projetos que tenham uma descrição melhorada. E para isso, precisou convocar as empresas que participam e aquelas que irão participar futuramente, a ter esse conhecimento, até para facilitar o trabalho da comissão. O treinamento abordou a construção do projeto, formatação e as regras do julgamento, o histórico de seleção do selo social no município de Itajaí e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que cada empresa deve seguir para ter o reconhecimento do selo social. Além disso, o coordenador de planejamento estratégico de Itajaí, Alcides Valpato, falou sobre como o município está se preparando para ajudar a sociedade como um todo para um futuro com menos desigualdade e que contemple os objetivos do desenvolvimento sustentável nas áreas de redução da pobreza, melhoria da educação e saúde, ou qualidade de vida e do meio ambiente das cidades. Agora, o município assume a função de ele fazer parte da ODS. Portanto, ele planeja estrategicamente a cidade para 2040 e dentre os seus objetivos estão os do desenvolvimento sustentável. Portanto, estamos planejando a cidade com as questões de infraestrutura, de obra, de saúde, de educação e tal, mas também o desenvolvimento sustentável está inserido no nosso planejamento estratégico. Já o secretário municipal de Relações Institucionais Temáticas, que coordena o selo social, destacou o papel do programa que reconhece as empresas e organizações com vínculo entre a marca, produto ou serviço e seus projetos sociais e a comunidade. O selo social, na verdade, ele é uma grande coroação, é um reconhecimento público, uma valorização da empresa que cumpre com o seu papel social, seja com seus funcionários de maneira interna, seja externamente com a comunidade onde ela está estabelecida. E ele é importante exatamente para criar esse vínculo entre comunidade, empresas, marca, produto, serviço e reconhecimento social de uma atividade dentro daqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. Então, a importância está exatamente na participação da empresa na construção de uma sociedade mais equilibrada, igualitária socialmente. daporte, para já que programam que também está realizado emprose 2,5 biasos